Bom dia povão, é nóis de novo, a leitura, pra quem tá chegando aí, tá vendo primeira vez esse canal, o canal é a entender, a intenção desse canal, a gente aproveitar mais o tempo pra coisa boa, tá? Então, eu tenho dois propósitos, esses dois propósitos é, um é ler seis meses pra vocês, 30 minutos todo dia, e depois, nessa minha leitura, vocês vão ver o primeiro vídeo, a dificuldade, que eu tenho segundo grão, mas, eu tenho dificuldade em ler, então, no primeiro vídeo, até esses outros vídeos, vocês vão vendo a diferença, vocês ajudam a comentar aí na mensagem, o significado de algumas palavras, quem não souber, vocês colocam aí, pra ajudar o canal, não importa se algum, alguém colocou, vocês colocam, pela opinião e por saber de vocês, tá? Então, esse é o propósito do canal, a gente se aperfeiçoando, tempo ao tempo, que a gente vai ver, depois de seis meses, vão ser mais ou menos 180 vídeos, eu acho, então, esse é o propósito pra mostrar pra vocês que a gente tá perdendo muito tempo, e muitas coisas que não prestam, e se vocês entrarem na descrição do meu canal, ali tem, tem algumas coisas que a gente pode mudar em nós, pra ser um Brasil melhor, tá? Então, se a gente não mudar a gente, nesse pensamento, a gente não muda esse Brasil, tá? São pequenas coisas ali, que a gente fica botando muita culpa no governo, no governo, no governo, mas eles só tão lá, porque o voto da maioria vota neles, tá? Então, essa é a nossa mente, a gente tem que mudar, porque só tem ladrão lá, só tem ladrão, mas se a gente, muita gente, a maioria votar neles, votar neles, votar nos filhos deles, os ladrão vão continuar, tá? Vai passando de pai pra filho. Então, essa é a intenção nossa, é mudar, tá? Mudar muita coisa. Então, mas não é o propósito disso, é a mudança. A gente vai perceber, no novo canal, cada vídeo, que vai existir mudança, mudança, mudança. Nessa mudança, tem o... Quando eu leio, eu sei ler, mas quando eu leio, o significado de interrogação, de exclamação, de abrir aspa, fechar aspa, os sinais, eu não sei o nome da palavra, mas de ser, vocês vão vendo que esse final de semana, que hoje é sábado, entre hoje ou amanhã, eu vou estudar. Vou pegar firme pra me saber se uma interrogação é afirmação, ou se é, sei lá, mas eu vou estudar hoje. E aí, pra mim, perfeiçoar mais a leitura, pra saber se é uma interrogação, se é uma afirmação, eu leio certinho pra vocês. Então, tudo tem um esforço. E pra melhorar, a gente tem que se esforçar. Então, pra quem não sabe, eu nunca tive, nunca fui muito bom de ler, nunca gostei de ler. E o... e quando acontecia de eu ler, era obrigado, tipo, lia rápido pra acabar. E aí, botava a primeira e ia embora. Então, é... hoje, com esses vídeos que eu já li, 30 minutos todo dia, eu tô percebendo que não tá mais existindo essa mudança, essa vontade de acabar rápido. Mas sim, de ler pra vocês, perfeiçoar o melhor, para vocês começarem a perceber que a gente pode ler um livro, viajar junto, no conteúdo, e esse conteúdo a gente pode ser gratuito. Não precisa... Não precisa pagar nada. Você tem um livro em casa, você lê e conta. Você pode chegar onde você quiser, viajar em qualquer país, e gratuito, né? Então, essa é a intenção pra gente melhorar. O segundo propósito é de não roer a unha. Desde pequeno, eu... Só como eles falavam, ia até o sabugo e não tinha a unha. Mas hoje, vocês perceberam, desses vídeos todos que eu tô... Desde o primeiro até o... Esse vídeo, vocês vão perceber que já tá gigante, já tá crescendo. Então, o propósito é não roer mais unha. Não tô tendo. Desde quando vocês podem perceber o vídeo, que eu me coço muito. Eu me coço muito. Então, quando... Não sei se é a mente. Quando eu tô em direção, aí eu coço. Por causa que já tava indo automaticamente pra boca. Tá? Então, se você vê assim, que em vez quando eu faço, não é salão não, tá? É... É... A mente que... Não sei se tá acostumada, mas isso vai mudar, tá? Então, a intenção é essa. E sobre o livro, o conteúdo aqui, aqui diz no... É... Milagre da Manhã. É... Bom... É... Pro que eu tô lendo, assim, mais ou menos, o conteúdo que eu já li. É... É um rapaz de 20 anos. Então, esse... Esse cara... É... Tá... Tá na faculdade, tá acabando a faculdade. Ele tem um trabalho. Ele é um... Quase igual a um representante, ou sei lá, um negócio assim. E aí, ele pega e... Ele tem... Um baita trabalho, ganha bem. Tem um carro importado. É... Uma... Uma família abençoada, É que pai e mãe sempre... Sempre estão se sentindo a ele. Tem uma namorada... A gente pôr... E... Tem dinheiro. Falta nada. Então, de uma hora pra outra, ele vai num evento, numa festa. E na volta, acontece o acidente. Então, ele fica em coma e... E... E ele começa a perceber... Ele fica fazendo... Depois, ele melhora, né? Ele fica fazendo... E aí, vem o porquê. Por que aconteceu isso com ele? E é isso que acontece. Por que tá acontecendo comigo? Por que tá acontecendo com você? Por que tá acontecendo? Por quê? O porquê... É... O que acontece com ele... Ele percebe que não adianta falar por quê. Aconteceu. O erro é de quem? Não importa de quem der. O importante nessa história... Que ele tá contando aqui... A gente tem que erguer a cabeça. Focar. Enfrentar e ponto. Não vai resolver mais. Não vai... O que passou... Passou. O negócio é isso. Luta. Porque obstáculo todos nós temos. Tá? Então... Bora lá. Inscreva-se quem não tá... Não tá inscrito. Inscreva-se. Clica no sininho. Clicando no sininho... O primeiro sininho lá de cima... Você vai... Automaticamente o vídeo pra... Pra... Pra você. Tá? Clicando... Compartilha. Dá like. Qualquer mensagem. Qualquer palavra que eu não souber. Vocês... Descreve aí o significado. Pra ajudar o canal. Pra compartilhar pra mais gente. Que às vezes tem muita gente que não sabe ler. Mas vai... Vai ler. Eu vou ler pra vocês. Então vai todo dia... É... Escutar... Trinta minutos na minha leitura. Então dois propósitos, tá? Já tá acontecendo. É trinta minutos todo dia. Seis meses. E a gente vai ver a diferença. Vai colocando cada vídeo que você... Que você vê. Se você vê mudança. Vê o meu jeito de falar. O meu jeito de escrever. Escrever não vou escrever agora, né? Mas... Mas o propósito é esse. Pra gente ver que a gente tá perdendo muito tempo. Em coisas que não... Traz... É... Produtividade. Tá? É... A gente quer ser um ser melhor. Mas a nossa companhia não ajuda. Tá? É... É...